Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês os gráficos do novo game que sairá em breve de futebol UFL, né rapaziada? Porque foram disponibilizadas algumas imagens oficiais da primeira face, acho que é das primeiras imagens em game do jogo, e levam em consideração os gráficos do jogo, né rapaziada? Eu vou mostrar para vocês, tenho certeza que vocês vão ficar surpresos demais com o que eu tenho para mostrar. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de PES, FIFA, UFL, gols, de tudo, mano. Você vai conferir aqui no canal, então se inscreve aqui para não perder mais nada. Vamos lá sem perder tempo, rapaziada. Vamos mostrar para vocês essas imagens. Na verdade, é só um vídeo de 10 segundos, por isso que o vídeo vai ser bem curto, tá galera? Bem curto mesmo, eu também já adianto para falar para vocês que hoje vai ter mais um, beleza? Hoje vai ter mais um vídeo de PES com informações confirmadas do novo futebol, cara. Então não perca, vai sair por volta das 7 horas da noite, beleza? 7 e meia, vai sair o vídeo para vocês com novidades confirmadas, novidades insanas, mano. Mas agora, vou mostrar para vocês essas imagens do novo jogo, UFL, que tem previsão para sair no ano que vem, né galera? E vocês estão vendo aí na tela as imagens gráficas. E como vocês podem perceber, é a face do Zinchenko lateral do Manchester City, que se eles confirmarem, será o embaixador do jogo. Será o garoto propaganda. E eles disponibilizaram essa imagem de 10 segundos, onde mostra as imagens em game do game. E, mano, sinceramente com vocês, cara. Por ser um jogo de nova geração, mano, os gráficos estão bem legais, só que não são nada fora do normal, tá ligado? Não são nada fora do normal. É bem parecido com o FIFA na geração passada, né rapaziada? Eu achei muito semelhante mesmo, só que um pouco melhor, é claro, graficamente. Mas sim, é legal, tá ligado? É legal, lembrando que eles ainda deixaram claro ali no rodapé que está sim sendo trabalhado, que o jogo está em desenvolvimento. Que é um processo em desenvolvimento, então sim, é o que temos até o momento, esses gráficos. Não quer dizer que ano que vem, quando o jogo for lançado, serão esses os gráficos, beleza rapaziada? Então tem que ser levado isso em consideração, que os gráficos até lá vão melhorar. Galera, essas foram as primeiras imagens pra gente começar a nos habituarmos sobre esse novo jogo, né galera? Eles disponibilizaram essas primeiras imagens, deixaram claro ali, em um rodapé, que se o jogo está em desenvolvimento, é um trabalho não acabado. Então sim, vai sofrer ajustes até a versão final. Mas basicamente é isso, tá rapaziada? Basicamente é isso. O jogo já está sendo desenvolvido há dois anos, né cara? Então, basicamente, vai ter melhorias, vai estar muito mais bonito do que vocês estão vendo. Mas sim, basicamente é isso que nós devemos receber graficamente do jogo, cara. Mas aí, o que vocês acharam, mano? Vocês acharam legal? Vocês curtiram? Tá melhor do que o PES e o FIFA, cara? Na minha opinião, tá melhor do que o PES, cara. Mas na minha opinião, o FIFA 22 ainda tá com os gráficos melhores. Os gráficos do FIFA 22, na minha opinião também, mano. Muitas pessoas perguntaram. Opinião polêmica. Na minha opinião, é claro, eu acho que na maioria de vocês, os gráficos do FIFA 22 estão melhores do que o do EFootball, né rapaziada? E esse UFL, apesar de eu não achar melhor do que os gráficos do FIFA 22, na nova geração, eu acho que está bem melhor do que o EFootball. Mas aí, qual a sua opinião? Você acha que esse jogo vai superar o EFootball? Mano, em breve teremos mais informações, até o que temos até o momento. É muito cedo pra falar que vai ser melhor, que não vai ser melhor, né rapaziada? Mas sim, é um jogo promissor, que tem tudo pra dar certo, e esperamos também que dê certo. Porque lembrando, é um jogo free to play, hein rapaziada? Então sim, será um jogo gratuito. E é claro, que se você quiser ver mais informações, dá uma olhada nos vídeos que eu já trouxe sobre esse game aqui no canal, que lá eu detalho bem mais, porque nesse vídeo que eu trouxe agora foi só pra mostrar essas imagens, que muitos youtubers também já trouxeram, mas é claro, como tem gente que acompanha aqui exclusivamente o canal, eu não poderia não trazer. Lembrando, hoje tem mais um vídeo pela noite para falar sobre o EFootball, então não perca, cara, como eu prometi pra vocês, muitos jogos saindo, muitas informações saindo. Estamos já no mês final de lançamento desses ambos os jogos, então sim, dois vídeos todos os dias pra mais, cara, de dois a três vídeos por dia para vocês. Bom rapaziada, eu fico por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, hoje a noite tem outro vídeo, me segue na boia também que tá aqui na descrição, cara, porque hoje também vai ter live jogando PS 2021 Master League com vocês, então não percam, mano, eu fico por aqui, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí